Ah, já sei, já que entrou. E aí, Menor, o que você veio fazer aí? Indoar, indoar, me te conhecer. Sabri, oi? Você veio fazer o que? Indoar, me conhecer outro guru e... Vem as mulher, né? Não. Veio. Assume. Assume? Hã? Você falou que ia falar o que, Céia? Fala pra nós aí. Aham. Você veio conhecer também quem? Ah, ela, 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 ela. As meninas, ok? Então é isso, galera. Estamos aqui na Saí Maromba, na Mansô Maromba. E a gente está fazendo aquela troca. Aí, mostra pra nós aí o que ele trouxe. Meu títico. O que você trouxe? Essa é a sua mãe? É a minha tia. Tomou com a minha tia e o meu avô e com a minha avó. Ah, é? Como que é o nome dessa tia? É, Rafael. É isso aí, Menor. Meteu macho, trouxe aí um alimento pra nós. Mas ganhou até um codiguinho. Codiguinho mais barato que você ganhou na vida, hein, Menor. Deu um alimento, saiu com o codiguinho. Você joga Free Fire também? Diz ele que joga. Que legal. Então é isso, galera. Estamos aqui na Saí da Mansão. Estamos fazendo um conteúdo no canal da Mansão. Trouxe todos os integrantes. Pra gente é o seguinte, ó. Dá pra eu passar aqui? A cada alimento que você traz, dá direito pra você trocar por uma coqueteleira. Então, pô, dê um alimento, pô. Pegou uma coqueteleira nossa. Uma camisa, galera, já dá... É cinco quilos de alimento. Então, ó. Eu quero uma camisa da Cinto Size. Mano, é camisa boa, viu, Félix? Não é camisa ruim, não. Então, cada cinco quilos, você pega uma camisa. Pô, agora eu quero conhecer a galera participada, a mansão. Quero fazer um treino lá e tirar uma foto da galera. Duas cestas, cem, ó. Dez cestas básicas aí que você conhece a gente. Tira uma foto e participa. Vou deixar o endereço aqui da Mansão Maromba. Vai ter que saber jogar Free Fire, menor. Ah, eu não sei. Sabe nada. Acabei de receber a ligação aqui fazendo o que você não sabe. Mas você acompanha o nosso canal, ó. Acompanha nada, tá zoando. Tá tomando a saizinha aí de sensação. Como que é seu nome? Vitor. Então é isso, Vitão. Vitão veio, ó, que legal, mano. Vem prestigiar a gente aí, fazer uma troca. Foda, mano. Não tem o que falar, não tem o que falar. O pouco pra quem não tem nada é muito. Então, às vezes, o menor já não tá na condição da hora, mas ele veio aqui ajudar, mano. A condição da hora que eu digo, às vezes financeira, não sei. E veio ajudar a gente, tá ligado? Então, às vezes, mano. Ah, eu não vou lá porque é só um quilo de alimento, galera. De um em um quilo, ó que a gente arrecadou. Então, eu vou deixar o endereço daqui pra você trocar um quilo de alimento por... Por... Poqueteia dele e camisa. E aí, pai, gostaram? Toma, viu, filho? Ei, faz um convite pra galera aí, faz um convite pra galera aí. Mas, é... O senhor deu 12, 15, 18 e 32, pai. O senhor deu 20. Ele foi botar um cara especial pra ele pagar, viu, esse bicho? Quem? Deus. Deus vai lhe pagar, Deus. E aí, o povo... E o povo, ele vai pagar você em dobro. Viu? Vai lá em dobro. Chega, ela tem, pai. Tirou um sorriso aqui, velho. Ei, gostaram? Muito bom. E aí, Fruiz, que sorte de boa, pai? Claro, top o açaí. Primeira vez que eu tô vindo aqui, depois que terminou, né? E quando eu tava no processo, montando, tava lá. O Paraguai, ele fala que todo mundo... O Paraguai, o mais e o maior, vai deixar tudo aqui pra gente. Sabrina, cheira lá. Ah, vai dormir, vai. Não tomou banho? Não, ela cai da rua. Tomou sim, tá cheiroso. Tá cheiroso. Você não pode comer, né, pai? O que que você quer, Jair? Venho cantar aí. Você quer oportunidade? Tô brincando. É brincadeira minha. Então, canta uma. Sabe cantar, Jair? Não. Sabe cantar. Música evangélica, eu canto. Então, canta uma. Só um pouquinho, Jair. Não, só uma batida. Não, pedi oportunidade aí, canta agora. É o momento, Jair. Agora é o momento. Deus abençoe você aí. Amém. Agora é a hora, Jair. É, a amostrada tá por aí, ó. É daqui pro Faustão, Jair. Vai, Jair. Puxa uma, puxa uma. Puxa uma pra galera, pô. Mas se te agra, dá fácil, né? Não, não, não. Não, não, não. Deixa pra foto. Faltam a gente ver aí, como ele te faz aí, tá bom? O que que falta? Faltam a bateria? Faltam a bateria. Faltam o microfone. E Deus abençoe de vocês, amém? Orando vocês pra desabençoar. Amém. E guardar vocês, amém? Todos vocês aí pra desguardar. Amém. E Deus guarda, hein? Amém. Deus é um honra, hein? A Bíblia diz que a abogada aqui tem poder pra abençoar e maldiçoar. E o meu desejo é abençoar vocês todinho. Amém, Jair. Por vocês a bênção de Deus. Amém, Jair. Amém? Obrigado aí por sempre estar vestindo a camisa nossa. Amém. Não é verdade? Importa que Deus guarda vocês. Amém. E deixe os outros falarem. Amém. A resposta vem da boca de Deus. Amém, Jair. Orando pela mansão, orando pelas pessoas que chegam aqui, na humildade. Que Deus se agradece a humildade. Deus se aborreça com a subverba. Deus não guarda nem a subverba. O que é a humildade, Deus abençoa. Deus abençoa isso aí. E Deus abençoa muito você, hein? Amém, Jair. E Deus me deu uma revelação aqui, muito mantimento aqui, ó. Forrado de mantimento aqui, ó. Deus me deu uma revelação. Porque o Senhor não começou de contar pra ninguém. E continuou a sua obra aí, amém? Que Deus tá com o querido, estamos sobre Jesus, amém? Como que é, Jair? Do mantimento? Agora fala, vamos lá. Deus me revelou aqui cheio de mantimento. Lotado. Até o tempo, assim, ó. Só mantimento. Arroz, feijão. Mas, Senhor, Deus me revelou na madrugada. É, não, Jair? É. Eu creio. Tudo revela e cumpre com a palavra de Deus. Amém? O trabalho é de Deus, né? Do homem. É Deus que trabalha. É Deus que opera. Você revelou quanto essa... Cheio de... Foi semana passada. Tô semana retrasada. Tem uns 15 dias. Eu tô falando agora pra você. Não falei pra ninguém. Tô falando pra você agora. Amém? Que Deus, Ele é fiel e poderoso. Ah, mas... Deus não revela pra ninguém. Revela sim. Aqui, tá aqui, ó. Esse aqui é o poder de Deus. Consegue pregar alguma coisa pra nós aí no momento? Pra galera que tá assistindo aí? Às vezes tem muita gente na tormenta nesse exato momento aí. Na dificuldade. Eu quero dizer pra vocês que... Lucas 1, 32. Pra Deus nada é impossível. Para aquele que crê. Na progresso de Deus. Todo é o seu tempo. Tudo é o seu tempo pra Deus. Pra cada vida. É um tempo de você cantar. É um tempo de você chorar. É um tempo de você rir. De plantar e de colher que você plantou. Quem da obra da tua vida é Deus. É Deus ter o controle da minha vida e da tua vida. O homem, ele pode maquinar a mão contra você. Mas a oração do justo faz efeito. Deus livra-se do mal. Guarda. Amém. Se o homem seguir nada, ele quer pegar você em uma emboscada. Ele não consegue ir porque isso aqui tem a resposta pra tudo. Responde de Deus. Aquele que está com depressão. Aquele que está oprimido. Aquele que está com insônia. Pesadelo. Não consegue dormir. Amém. Deus, ele dá o controle da tua vida. Que a tua alma geme dentro. Alma geme. Alma chora. A pessoa está alegre, contente. Pensando que está feliz. E está malgrado. Quem apagou a luz? Amém. Em nome de Jesus. Aonde Jesus chega, as prédios têm que sair de Macharrest. Em nome do Senhor. Eu tenho orado muito por essa mansão. Para Deus dar graça pra vocês. Independente da pessoa que é. Deus não faz opção de pessoa. De ninguém. Deus faz opção de pessoa. O homem faz. O homem quer julgar o bandido. Julgar o homem que é gay. Julgar a mulher feminina. Mas Deus não julga ninguém. Deus aborrece com o pecado. E ama o pecador. Deus ama você, viu? Obrigado. Deus ama você muito, viu? Deus tem que guardar a tua vida, tá? Obrigado. Deus tem que guardar a tua vida, viu? Deus tem que guardar a tua vida, viu? Amém. Deus tem que guardar a tua vida, viu? Amém. Deus tem dado muito leamento pro Thiago pra vir aqui, ó. Amém, João. Amém, pra glória de Deus. Eu tô com vontade de ficar as pessoas, só o que Deus quiser aqui. E muito mais nas tuas costas, se não ser seu amigo, é traíra, viu? Fala nas tuas costas que, mano, a hora do, vamos ver, pula fora. A gente percebeu isso hoje, velho. Pula fora de você. Amém. Deixa eu colocar aqui as pessoas, verdadeiramente, que tá no teu caminho, mas as pessoas que tem que ter seriedade com você. A seriedade da pessoa vale muito. Amém. Em nome de Jesus. Amém, João. E eu creio na promessa de Deus ali de vocês. Amém. Todos vocês aqui, ó. Estão aqui, mas eu me lembro de Deus a Deus. Amanhã, um dia, sem poder, tá doendo da igreja, louvando a Deus. Eu era uma viciada de bebida. Era viciada de bebida. Você, João? Era viciada de bebida. Bebia, saia, ficava caído na rua. Mas hoje em dia, eu gruei-se com a Deus, exato no Senhor Jesus. Tem prova, tem prova, sim. Tem luta, tem luta. A nossa vitória tá no nome do Senhor. Amém? Receba, receba, fiado. Receba a promessa de Deus da tua vida, amém? Amém. Deva abrir tua mente, viu? Atualmente fechado, devo abrir. As coisas boas. Amém, em nome de Jesus. Deixa eu cumprimentar a nossa vida aqui. Amém, Jair. Caraca, olha isso aí, galera. A gente conseguiu arrecadar hoje, hein? Não tá arrecadando mais, galera. Não tá arrecadando mais. Tchau, tchau. Que lá. Tchau, tchau.